Música Parece que treinou melhor, né? O corpo dele aparenta estar mais preparado fisicamente do que o do Ricardo Mas vamos ver como é que eles desempenham aí no início desse primeiro round Pra sua identificação o Nelber com o calção preto E o Ricardo com calção dourado Começa o segundo combate da noite Oitava edição do Sábado do Campinhão Você curtindo ao vivo no Facebook Pela página do Fator Arena Já veio pro contra-golpe o Nelber Tentando trabalhar na linha de cintura Sobe um pouco mais a guarda o Ricardo Cruzado de direita do Nelber fica no vazio Vem pro contra-golpe o Ricardo Luta começa franca também Não tem nada de estudo não Como a gente comentou O Nelber começou um pouco melhor Já conectou bons golpes Porém o Ricardo logo respondeu com o cruzado de direita ali Que conectou e colocou o Nelber pra trás Então, peso pesado Não existe luta fácil Não tem muito como administrar no peso pesado, né Bruno? O que eu noto aqui já de cara É que o Ricardo tá tentando evitar os golpes do Nelber Inclinando o tronco pra trás E expondo o rosto Isso pode ser bem perigoso Ou seja, tá trabalhando com a guarda mais baixa, né? O ideal é subir a guarda e se afastar usando as pernas Agora foi pro gancho o Ricardo Veio pro contra-golpe o Nelber Ele vai jabeando com a esquerda Solta direito o Ricardo Mas ficou no vazio aí na sequência Abaixou demais a cabeça o Nelber Tanto é que A advertência lá A advertência do Elton Jesus Porque realmente abaixou demais a cabeça o Nelber É, o Nelber tá abaixando a cabeça pra jabear o peito Mas quando ele encurta a distância O Ricardo acaba segurando o corpo dele pra baixo É uma falta dupla Mas normalmente o lutador que abaixa a cabeça É o que vai receber a advertência Tem que caminar agora na linha de cintura o Nelber A esquerda do Ricardo entrou Deu uma leve balançada o Nelber Trabalha na curta distância Boa direita do Nelber Agora ele cruza com a esquerda Vem na linha de cintura com a direita Esquerda Baixa de novo a cabeça o Nelber Adverte mais uma vez o Elton É, e esses golpes que o Nelber Tá conectando na região da linha de cintura Do Ricardo Não vão fazer a diferença agora Mas pro final do segundo e terceiro round Eles começam a contar Vai minando a condição física Naquela hora que vai buscar o fôlego E não vem, né Bruno? Foi pro Klinch agora O Nelber Saiu com mais ação O Ricardo O cruzado do Nelber passa no vazio E aí o Klinch O Ricardo se expõe muito quando ataca Precisa se defender melhor Pra conseguir utilizar a sua maior força É mais forte o Ricardo, evidentemente Porém a técnica do Nelber Tá fazendo a diferença Quase agora uma cabeçada involuntária do Nelber Quando termina o primeiro round, Bruno 10 a 9 pro Nelber Melhor no primeiro round Conectou os melhores golpes E no caso do peso pesado, Bruno Eles tem mais dificuldade Pra fazer o trabalho de pernas, né? Então aquele que consegue Leva uma certa vantagem Exatamente E eu nem acredito que o Ricardo Tenha que se movimentar tanto Mas precisa sentar nas pernas Pra conseguir aplicar os melhores golpes A luta já voltou franca, rapaz Não tá dando nem muito tempo Com o Bruno falar Porque eles estão indo Pra trocação mesmo Olha o Nelber agora O Ricardo conectou um golpe fortíssimo E tá tentando capitalizar esse momento É, o Nelber tenta mostrar que não sentiu Ele não quer demonstrar E parte pra cima Saiu o protetor bucal É, a queda do protetor bucal Ela sempre é passiva de advertência Porque o boxeador pode fazer isso Pra conseguir um tempo de descanso Evidentemente que se ele repetir Ele pode perder um ponto Mas vai ter que se recuperar lutando Porque agora O Ricardo vai pra cima Sente o bom momento Balançou o Nelber Esquerda, direita Foi pro gancho o Ricardo Trabalha com os cruzados Leva o Nelber pras cordas De novo no cruzado Baixa demais a cabeça o Nelber Vai ser advertido pelo Elton Foi visível Olha como ele baixou demais a cabeça É, como eu disse Mais forte o Ricardo Sentado na perna Ele vai bater mais forte É só não se expor Não inclinar o tronco pra trás Que ele tem tudo pra finalizar essa luta Tá tentando entender o que aconteceu O Nelber Vai buscando retornar pra luta Mas ele tenta o clinch Essa esquerda entrou Deu uma leve balançada o Nelber E o Nelber claramente Tá buscando descansar Tentando se recuperar ainda Do golpe que recebeu Segurando as luvas Clinchando Foi só o Bruno falar Olha como o Nelber Baixa de novo a cabeça E vai pra cima do Ricardo Olha lá De novo o Elton vai interromper Por aquilo que eu tava falando O Nelber tá baixando demais A cabeça Equilibradíssima, Lutedo Muito boa Bastante equilibrada Lembrando você que tá chegando agora É a estreia dos dois No boxe profissional Ou seja Primeira vez na carreira Que estão fazendo uma luta De quatro rounds Uma coisa que me chama a atenção Diga Bruno É que o Nelber Apesar de ter conectado Os melhores golpes No primeiro round Ele não se preocupou Em se defender E se poupar Então talvez tenha gastado Muita energia no primeiro round E agora o Ricardo Tá se valendo disso Pra dominar o combate Quando o Bruno Tava fazendo a análise Teve uma divertência Pro Wellington Porque o árbitro Entendeu que ele Golpeou a nuca E não pode Por isso que o Nelber Teve um tempo Pra se recuperar Era isso Bruno Você ia complementar Teve agora um ponto Descontado Por estar baixando a cabeça É porque já é a quinta Se eu não perdi as contas Já é a quinta vez Que o Wellington Adverte o Nelber Então ele perde um ponto E o Ricardo Vai pra cima O Ricardo não quer saber Sente o bom momento Busca a finalização Que é o nocaute Esquerda O Nelber de novo Abaixa a cabeça O Ricardo fica nas cordas Mas sai rapidamente E é nessa hora Que falta um pouco Da movimentação de perna Do Ricardo Se ele dá um passo atrás Ele consegue jogar O golpe reto Pra nocautear O seu adversário Mas ele tá buscando A curta distância O Nelber balançou O Nelber balançou E foi salvo Literalmente Pelo bom Bruno Vigorosamente empatada A luta agora 10 a 9 Pro Ricardo Temos um 19 a 19 É Vai ter esse Um minutinho Apenas Pra se recuperar E voltar pro combate O Nelber Ele não tá nem sentando Com certeza O oponente observa isso E com certeza Isso mexe com a cabeça dele É O jogo psicológico Conta muito Também no boxe Vamos lá Vai começar o penúltimo Round Da luta E o Ricardo De novo Vem pra cima É claro que é a estreia Do Nelber Mas Com o tempo O treinador Vai ter que ajustar Isso Ele abaixa demais A cabeça Né Bruno O Nelber O Nelber Me parece que tá buscando Enfrentar De homem pra homem O Ricardo Isso não é a melhor opção Pra ele A melhor opção Pra ele É voltar a boxear Como ele fez No primeiro round Evitando os golpes Do Ricardo Que é mais forte Que ele Brigando de homem Pra homem Ele só dá vantagem Pro adversário Agora ficou no vazio Cruzado Do Nelber O Ricardo Tá tão confiante Que nesse momento Você vê que ele vai Trabalhando com a guarda Bem mais baixa Os dois agora Diminuíram um pouco O ritmo nesse round Estão mais cansados Evidentemente O que é normal Vê como respira fundo Vê como respira fundo O Ricardo agora Porque como a luta Começou muito intensa Já Penúltimo round É normal Eles baixarem um pouco Agora o Ricardo Girou o seu oponente Nos braços E evidentemente É mais forte o Ricardo Terceiro round Boa esquerda Do Ricardo Em delay Caiu Nelber Será que ele vai voltar? Ele foi caindo Meio em slow motion Né Bruno? Foi bem aqui Na nossa frente Se levantou o Nelber Se levantou com inteligência Respirou no chão Esperou pra levantar Mas agora Essa direita É fatal O Ricardo Foi pra finalizar Fantástico Acabou Acabou o combate O Bruno dizia Foi perfeita a análise do Bruno Porque o Nelber Respirou Falou Não Tá tudo bem Tô voltando Mas o Ricardo Não quis nem saber Na volta do Nelber Antes que ele Tentasse se recuperar Ele soltou a direita Pra finalizar Fantástico O Bruno O Ricardo Realmente me impressionou Quando entrou no ring Achei que ele estivesse Um pouco fora de forma Porém é muito forte É um lutador aí Que se trabalhar Uma preparação física Se fizer um belo trabalho Ele tem muita força Procurar se manter mais Mais firme Na postura de boxeador Esse tipo de controle Vai fazer com que Ele tenha um desempenho melhor Vamos lá Vamos cá Vamos 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 Legenda por Sônia Ruberti